Meu nome é Catarina, eu tenho 24 anos, sou cantora, música, compositora e jornalista. Tenho poucas memórias da infância, mas as memórias que eu tenho envolvem música. E aí eu tive várias fases, né? Quando eu era muito pequena mesmo, eu lembro de colocar VHS de Sandy Júnior para tocar e ficar na frente tentando imitar Sandy. E eu só deixava passar para outra música se eu conseguisse cantar exatamente igual a ela. E naquela época eu não entendia bem o que significava, mas eu estava tentando cantar afinado, né? Eu tive uma fase meio rock, assim, evanescência, meio gótica. Mas é interessante pensar que mulheres sempre estiveram mais presentes, assim, como referência. Se você parar para pensar nas cantoras de hoje em dia, todas elas são compositoras. Todas. Karina Bu, Celto, Lipa, Jussara. Todas. E aí se você pega as de antigamente, Elisja Gina, Maria Bethânia, Gal Costa, elas são muito mais intérpretes, né? Eu acho que isso é um dado que eu nunca tinha olhado, assim, é muito claro. Eu ganhei meu primeiro violão que eu tenho até hoje, quando eu tinha uns 12, 13 anos. E aprendi tudo pela internet, assim, toda a base. Quando eu entrei no conservatório, lá com uns 15, 16 anos, fui aprimorar isso no violão. Eu nunca tinha tido aula de canto. E foi esquisito, sei lá, engraçado aprender as coisas. Saber o que você está fazendo errado também. A voz também é um instrumento e, enfim, precisa de técnica. Eu tive uma banda cover de Arctic Monkeys e Strokes, essas coisas, assim, que eu gostava. Por causa da MTV, óbvio. Mas era coisa cover. Eu não viajo nessas coisas. E chega uma hora essa coisa de fazer versão, chega uma hora que empaca. Você não sai dali. Conheci Carlos, Caio e Adelino na faculdade. Músico se conhece, assim, facilmente, né? Carlos sempre vivia com violão na faculdade. Vezes ou outra eu pegava um instrumento também, nas rodinhas que a gente fazia ali na graminha da UFPE. E conversando com ele, assim, nas primeiras conversas, a gente descobriu que a gente tinha muito em comum em relação a um sonho de querer viver de música. Ele confessou que tinha altas coisas escritas. E aí eu falei pra ele que eu tinha também muita coisa escrita. Eu nunca tive coragem de mostrar pra ninguém. Sempre muito tímida em relação a isso, assim. Sempre achei tudo horrível, tanto de escrita e tanto a voz, né? O canto, violão. Acho que Carlos viu um pouco de beleza em tudo isso que eu não via. A gente trabalhou nessas coisas, nas músicas. Chamamos Caio pra tocar bateria, Adelino pra tocar baixo. Mostramos as músicas pra eles e surgiu a ideia de gravar esse disco. O nome do álbum é Caes e a gente lançou ele em 2018. E a gente gravou tudo de forma independente, na casa de um amigo. A gente sempre quis fazer clipe, assim, desde que a gente pensou o disco. Porque, enfim, hoje em dia, 2019 é um produto essencial. Foi a primeira vez que eu me deparei com esse sentimento, assim. Dizer isso é meu e isso é lindo, isso tá muito bom, assim. Em algum momento, a arte que é honesta, ela grita. Em algum momento ela sai, ela brilha, alguém vê e acha incrível. Na honestidade e na humildade, eu acredito muito que dá certo, assim.